Se você está procurando bons fornecedores para comprar ovos no atacado e não está encontrando, você está no vídeo certo. Aqui eu vou te passar 4 contatos exclusivos para você comprar ovos direto da granja, muito mais barato. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Viver na Lucrativa. Para você que chegou agora, ainda não conhece, eu me chamo Vitória, que trabalhou com vendas de mercadoria, já vai fazer 6 anos. E nesse canal aqui eu te dou as melhores dicas para você aumentar as suas vendas, a terra mais quente, te passo os melhores contatos de fornecedores e os mais baratos. Também te dou diversas dicas para você ganhar dinheiro. Bom pessoal, nesse vídeo aqui eu venho passar 4 contatos exclusivos para vocês comprarem ovos direto da granja, no atacado, muito mais barato. Para você que está querendo colocar ovos para vender no seu comércio, ou quer vender por conta própria, enfim, é algo muito lucrativo, que tem muita busca e vale a pena se vocês estarem vendendo. E eu tenho certeza que esses contatos que eu vou mostrar aqui para vocês vão ajudar muito no seu negócio, vai fazer você bombar suas vendas, tá? Então antes de tudo eu já peço que você se inscreva aqui no canal, se você ainda não está inscrito, se inscreva, ative o sininho para você ficar por dentro de todas as notificações para não perder nenhum vídeo que eu vou estar postando aqui semanalmente para vocês. Também já deixa aqui no vídeo, que vocês sabem que ajuda demais, dá aquela partida, faz com que o meu vídeo chegue mais pessoas, que mais pessoas conheçam o meu trabalho aqui no canal, vendendo lucrativa, e também segue lá o Instagram do canal pessoal, está aí abaixo. Lá eu também estou sempre dando várias dicas de venda de fornecedores, tem novidades que em breve vai ter aqui no canal. Então segue lá para você não perder nada, você ficar perdendo de tudo, e também receber avisos, né, quando saem vídeos novos também, eu estou sempre avisando lá, para você estar tirando suas dúvidas e interagindo comigo também. Então cheio de enrolação, bora para o vídeo, vou estar mostrando para vocês os fornecedores, lá na tela do computador. Bom pessoal, então vou estar passando aqui para vocês quatro contatos exclusivos de fornecedores de ovos, para você comprar direto da granja, no atacado, muito mais barato para você vender, para você que está querendo começar a revender ovos, ou você tem o seu comércio, está procurando bons fornecedores de confiança, tenho certeza que o meu vídeo vai ajudar muito, são fornecedores que realmente vão ajudar no seu negócio, você vai poder fazer a compra segura, tem CNPJ, tem procedência certinho, tá, fiquem tranquilos que aqui no meu canal, eu só passo contatos de fornecedores que realmente vão auxiliar aí no seu negócio, nas suas vendas, tá. Então pessoal, o primeiro fornecedor que eu tenho para indicar aqui para vocês, é a Aja Alimentos, aqui vocês vão conseguir comprar ovos pessoal, em grandes quantidades, vão conseguir comprar em menores quantidades também, aqui pelo que eu vi, o maior pacote que tem deles aqui é essa caixa com 180 ovos, tem com 20, com 30, com uma dúzia, enfim, tem vários aqui, você consegue também encontrar clara desidratada, gema desidratada, ovo caipira, ovo de codorna, ovo normal, né, o branquinho, tem vários ovos aqui no qual você vai poder estar comprando, pessoal, eles são ali de Santo André, São Paulo, na Avenida dos Estados, fica, tem o telefone, caso você quiser fazer a compra aqui com eles, é só você clicar aqui em Saiba Mais, você cria o seu cadastro e consegue estar comprando aqui com eles, tá, ou você pode entrar em contato também, dizer que você tem o seu comércio, que você quer fazer o seu pedido, tudo certinho, tá, mas é só fazer o seu cadastro que não tem erro, tá, você compra com o CNPJ aqui, é bem tranquilo, então, a Aja Alimentos é um fornecedor muito bom, que eu super indico pra vocês. Segundo fornecedor de ovos que eu tenho pra indicar aqui pra vocês, pessoal, é o Ovos Brambila, pessoal, o Ovos Brambila, são desde 1973 no mercado, né, faz um tempão que eles já estão no mercado, e aqui vocês conseguem comprar ovos, é no atacado, direto da granja, muito mais barato, tem ovos vermelhos, ovos brancos, enfim, você consegue comprar vários aqui, com várias unidades, ó, com 6 unidades, com 18, 12, tem todos aqui com 18, tem aquele grande, né, com 30 unidades, e você consegue revender esses ovos, colocar aí na sua loja, tá, você pode entrar em contato com eles, tem os telefones aqui, tem o endereço deles, que fica americano em São Paulo, você pode dizer que você quer fazer a sua compra, entre em contato com eles, manda a sua mensagem, fala, eu quero revender os produtos de vocês, eu quero comprar no atacado, você pode estar entrando em contato, e efetuando o seu pedido, tá, vocês clicam aqui em produtos, vocês vão ver aqui, todos os ovos que estão disponíveis, tá, tem as tabelas nutricionais aqui, eles colocam até receitas, muito legal mesmo, é um fornecedor muito bom, que tem atendimento das 8h ao meio-dia, de segunda a sábado, e você pode estar entrando em contato aí, e fazendo o seu pedido com eles, então a Ovos Brambila, é um fornecedor muito bom, que eu super indico para vocês, terceiro fornecedor que eu tenho para indicar aqui para vocês, pessoal, é a Fornari, pessoal, a Fornari é um fornecedor muito bom de ovos, no qual vocês vão poder estar comprando ovos no atacado, muito mais barato, direto da granja, tá, você consegue comprar, você clica aqui, e coloca ovos, você pode fazer o seu orçamento, tá, clica aqui e coloca ovos, você consegue comprar, pode estar comprando aqui os ovos com eles, é um fornecedor muito bom, tá, no qual vocês conseguem comprar aí, em altas quantidades, sair mais em conta, tá, ó, a fábrica aqui deles, tudo, você pode estar comprando, tem o WhatsApp aqui, ó, para você fazer o orçamento, para você fazer o seu pedido aqui, dos ovos, aqui tem as avaliações dos clientes deles, eles são fornecedores assim, excelentes, que prestam todo o atendimento para você, você vai conseguir comprar e receber aí no seu comércio, enfim, onde você quiser receber, eles entregam tudo certinho, tá, é uma indústria, né, que já está há um tempo no mercado, então, vocês podem ficar tranquilos, que é de confiança sim, então, a Fornada Indústria, é um fornecedor muito bom, que eu super indico para vocês, quarto e último fornecedor, que eu tenho para indicar aqui para vocês, pessoal, é o ovos mantiqueira, pessoal, o ovos mantiqueira, você pode estar comprando aqui com eles, tá, você pode assinar e receber os seus ovos, você pode criar o seu cadastro, fazer o seu pedido, tem um clube aqui de assinatura, coisas, você pode escolher o kit, definir a frequência, você recebe os ovos na sua casa, tá, você pode, é, comprar também, de outra forma aqui, que você quiser, tá, sem fazer essa assinatura, você recebe com comodidade aí, né, na sua casa, ó, tem vários ovos aqui, no qual você vai poder estar comprando, ovos ômega 3, ovos gourmet, ovos orgânico, ovos do sítio, ovos de codorna, tem todos aqui, pessoal, ovos jumbo, né, aquele maior, tem até da galinha, pintadinha, ovos solidários, enfim, tem vários aqui, gemas líquidas, claras, também eles vendem, tudo vocês conseguem comprar aqui com eles, tá, você pode estar comprando com eles, fazer a sua assinatura, você pode, é, entrar em contato aqui também, que também, é, tem número pra você entrar em contato com eles, tem as lojas também, deles, que fica, tem duas no Rio de Janeiro, tem uma em São José dos Campos, tá, tem o e-mail, o atendimento, tudo certinho pra você, é, falar aqui com eles, tá, você pode falar com eles aqui, ó, mandando mensagem, você pode fazer parte da equipe deles, ó, também pra trabalhar juntamente com eles, tem várias formas aqui, e aí você consegue criar o seu cadastro, e fazer o seu pedido, ó, quero me cadastrar, e consegue fazer a sua compra, então, o Ovos Mantiqueira é um fornecedor muito bom, que eu super indico pra vocês. Bom, pessoal, esses fornecedores que a gente quer aqui pra vocês, realmente, eles são ótimos, são fornecedores que vão ajudar muito no seu negócio, vão fazer com que você consiga lucrar bastante, tá, mas é muito importante que você tenha mais opções de contato de fornecedores, pra se caso aconteça imprevistos, e também pra se caso você quiser começar a revender mercadorias de outros segmentos, onde você pode estar vendendo ovos, outro dia você pode estar vendendo roupas, calçados, bolsas, enfim, tem vários segmentos que você pode estar trabalhando ali nesse mercado de vendas, e vai conseguir também estar ganhando bastante dinheiro. E também é importante que você tenha mais contato de fornecedores, pra se caso aconteça imprevistos do fornecedor não te entregar mercadoria no caso, você ter outra opção de fornecedor pra fazer pedido, acontecer de aumentar o preço demais e não compensar você estar revendendo, e aí você também já vai ter outro contato pra você fazer o seu pedido, não deixar o seu cliente na mão, acontecer também, muitas vezes acontecia que só do fornecedor parar de fornecer uma mercadoria que eu tava revendendo, e aí eu não tinha outra opção de fornecedor pra fazer pedido, então tudo isso pode acontecer, e desde que eu comecei a utilizar essa lista de fornecedores, nunca mais eu precisei passar por isso, por conta de opções de contatos que eu tenho e também de mais segmentos, então realmente vale a pena, pessoal, você já imaginou você ter acesso a mais 900 contatos de fornecedores de diversos segmentos com os melhores preços do mercado, fazendo assim você aumentar muito mais o seu lucro? Pessoal, isso é possível através da melhor lista de fornecedores do Brasil, vocês vão ter acesso a todos esses contatos, tá? Muitos vendedores vêm utilizando essa lista, e não passem esses contatos pra vocês de jeito nenhum, porque eles não querem que vocês vendiam, vocês vão ver a clientela deles, e eu indico pessoalmente pra poder ajudar, porque desde que eu comecei a utilizar a lista, o meu negócio cresceu bastante, as minhas vendas aumentaram muito, eu consigo comprar mercadoria de qualidade, com um preço muito mais em conta, muito diferenciado dos demais fornecedores do mercado, são fornecedores exclusivos, eles prestam bom atendimento, emitem nota fiscal quando você precisa, entrega o mercado ali no prazo que você pede certinho, pessoal, então realmente vale a pena, você vai estar investindo no seu negócio, já pensou você aumentar suas vendas? Dessa forma você conseguir lucrar muito mais? Então, tem fornecedores de diversos segmentos, pessoal, tem de bolsas, roupas, calçados, eletrônicos, sem joia, perfume, maquiagem, lingerie, tem de tudo, todos os segmentos, inclusive tem utilidades, vocês não encontram até parceiro de ouro, tem de tudo, pessoal, de tudo que vocês imaginarem, ela é muito completa, além de ver quatro bolsas exclusivos, que ensinam você a precificar a sua mercadoria, fazer sua primeira de vendas, também ensina você a criar sua loja no Instagram, a divulgação do seu negócio, fazendo com que mais pessoas conheçam aí a sua loja, o seu trabalho, que também ajuda demais, pessoal, e também vem mais um bônus com mais contatos de parceiros, são oferecedores extras, né, que foram adicionados na lista, então, ela é muito completa, além de tudo isso, tem um preço pequenininho, um preço mega acessível, é o preço de uma pizza, de um lanche, que você gata bem, um final de semana, com a sua família, você vai ter investido na lista, só que você vai ter investido no seu negócio, você vai ter esses contatos pro resto da vida, quando você quiser, você vai poder estar acessando todos esses contatos, efetuando os seus pedidos, e vai receber de imediato, e também, você vai receber as atualizações de novos contatos, que forem entrando, pessoal, sempre ela é atualizada, tá, fiquei curioso em relação a isso, todos os parceiros confiáveis, realmente, é muito boa, então, se vocês quiserem estar com esse negócio de fornecedores, sem compromisso algum, pessoal, vou estar deixando só a descrição dela, aqui na descrição do vídeo, para vocês estarem dando uma olhada, vale a pena, assim, vocês conhecerem a minha situação, porque se você tiver acessos contatos, você vai conseguir bombar suas vendas, vai ter muito mais que eles, comprar mercadoria muito mais barato, e foi esse vídeo, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado, se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, com as pessoas que você conhece, nos grupos do WhatsApp, para que chegue mais pessoas, vamos ver mais pessoas, com você, deixe seu comentário aqui, para me dizer o que você achou desse vídeo, deixando alguma sugestão, do vídeo programado, eu tenho certeza, que eu vou estar te respondendo, e também deixando aquele like, no seu comentário, não se esqueça, de seguir o Instagram do canal, o Dicas de Venda, de Fornecedores, tem novidades, dúvidas, que eu estou sempre esclarecendo, para vocês lá, então, segue lá, para você não perder nada, se você não está seguindo, se você está perdendo tempo, pode ter certeza, que você vai gostar muito, do conteúdo que eu entrego, lá dentro do Instagram, com esse vídeo, fiquem cantos com Deus, e até a próxima.